Ah, fase do gelo. Nossa, tô com zero vidas. Ai, que fase legal. Monte Friaca. Faz sentido, tá free? Ah, que lindo. Nossa, isso me lembrou uma fase de Crash. Obrigada, Rafa, pelo prêmio de participação. Ai, que som é farto. Ó, e Deraldo só no passinho, mano. Ai. Eu que não vou me arriscar, não. Ai, o bispinho. Ixi, Maria. Nossa. Calma, deixa eu respirar. Só no passinho, lusga. Nossa, que cagada. Nossa. Ai, tadinha. Nossa, calma. De Donkey Kong 3. Nossa, eu gostava de Donkey Kong. O que isso que faz, será? Nossa, vai ser da hora, hein? Ai, cachorro. Ai, tadinha. Fiquei com dó. Fiz moscada, fiz moscada. E não foi nóis. Putz, grila. Putz, grila. Tá. Toma. Não, vai dar bom. Confia. Confia. Ele vai dar um coração agora, ó. Ele vai dar um coração. Não deu, safado. O moço barbudo. Boa tarde. Olha a Aurora Boreal, que bonita lá atrás. Eu encontrei uma águia que era toda de metal. Será que você sabe de onde vem todo esse mal? Ele vai mandar, ele vai mandar. Eu não sei. Ah, tá. Ah, tá. Peraí que o fio saiu. Peraí. Estamos no game. Estamos no game. Estamos no game. Estamos no game. Trazer Donkey Kong 3. Nossa, um de Nintendo que eu tenho vontade de trazer. É o Zelda. Ah. Nessa fria. Posso ter hipotermia. Com o chão tão liso assim. Não dá pra ter precisão. Pegaria mal para mim. Caí de fundo no chão. O pinguim dá uma trégua pra mim. O que eu te vi. Eu tô muito feliz. Todos os Zelda. Eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Sim, teria que ser pelo emulador. Porque, né? Eu tinha uma vida a mais. Não, acho que todos os Zeldas não, mas... Eu dei vontade de jogar todos os Zeldas. Eu joguei só... Alguns. Acho que o Karina, quando eu era criança. Eu adorava. Ó, tem coisa escondida. Olha só. Ó, como vai. Fazer aqui. Isso. Nentinha, não acredito. Ah, Nentinha, duas vidas. Chate. Não acredito que eu não peguei. Nossa, chateada demais. Meu Deus. Bodega, 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 bodega. Um pinguinha queima a roupa. Eu levo, eu levo. Qual que eu queria trazer? O que eu jogava quando era criança. Se eu não me engano, é o Karina. De tanto andar nessa pedra congelada. Com meu dedinho do pé. Coitado, não sente nada. Meu Deus. O que é que é isso aqui? Uh, vambora. Só precisa achar em um emulador que não seja perigoso. Quer dizer, um... Emulador, não. Um... 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 Um Nintendo... Um... É... É um 64. É... 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 Como posso dizer? É... Daquele, sabe? Nossa, o Karina era muito da hora. Calma, preciso aprender como é que eu faço. Então, né? Não, 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 não. Deixa eu pensar. Ah... Tá? Oi. Quer saber? Vem aqui. Vem aqui, cachorro. Seu louco. Louco. Chate, parando pra pensar, aquele conteúdo do Memes foi mais 18, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. Se bem que não tem nada demais, né? Ah, não tem nada demais, não. Dos Memes. Não tem nada demais, não. Só palavra. Deixa eu tô devagar. Ai, que fase linda! Caverna de Cristal. Nossa, que fase bonita! É mais 18, mas... Não mostra nada, nem nada. Ah, meu Deus. Ai, que cobra bonita. Ó, uma só, hein? Que marinha. Deixa que ela... Ai, meu Deus do céu! Maria. Não tem nenhuma loja? Eu não sei, amigo, o que eu vi ainda, não. Não. Vou derreter. Não achei nenhuma. Só que quando chega em uma quantidade de moedas, você, sei lá, ganha uma vida, tipo crash? Com maçã? Acho que não, né? Nossa, cobra namora. Safada. Será que tem? Mas acho que se tivesse, o jogo teria... Como é que fala? Teria me ensinado a usar. Eu tenho muita moeda, né? Você parar pra pensar. Tá. Vai. Toma. Olha os pinguim ali atrás. Obrigada, obrigada. É real, moço. Você não tá mais no desert, não? Que isso? Esmalte? Ah, agora eu consigo subir nesse negócio. Qual que é a LB mesmo? Ah, tá. Interessante. Nossa senhora. Ah, isso congela. Ah, isso congela. Me congelar. Tá, eu tenho um plano. Peraí, 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 peraí. Ah, eu posso puxar isso. Hum. Tá. Ah, é o cabrinho congelado, tadinha. Se eu me congelo, vou ter pra sempre jovem e belo, que pinta em gelo calor. Peraí. Ficou escondido aqui. Não tinha, vocês acreditam? Nossa, tô chocada. Ai, tadinho desse cachorro. Vou deixar ele feliz. Ah, tá, eu tinha que descongelar ele de qualquer jeito. Vou matar ele não, tadinho. Quem cospe primeiro? Toma. Toma. Nossa, gente, eu tô muito chocada. Chocada não, focada hoje. Nossa, é puzle. É que você não vai... Hum, não sei, hein. Não sei se você vai ser rico ou não, porque pensa comigo. Se você vai vender isso no deserto, vai derreter no deserto. Então não vai ter gelo pra você vender. Então você não vai ficar rico. Pense nisso. Ai, cachorro. Ou bodega. Ai, eu defendo, né? Eu esqueço desse detalhe. Eu esqueço desse detalhe. Você viu? Você viu como eles são? Só com maus tratos. Eu pensei que seria muito fácil vencer, mas já não sei. Tá. 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 Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Sai, maluca. Toma, besta. Au. Eita lasqueira. A pixel art desse jogo é muito bonitinha. Puts, grila. Toma. Toma. Tadinho. Ah, ele tentou me morder. Tadinho nada. Toma. Aqui essas coisas estranhas e delusentes. O que serão esses artefatos que aqui estão? Ixi Maria. Ai, louco. Ai, louco. Ô, bodega. Não. Ai, eu prendo no... Ai. Ô, caceta. Calma. 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 Yes. Foi. Foi. Tá. 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 Ó, uma besta. Ixi! Gente, é difícil, né? Ganchar os negócios. Não acredito, não acredito. Não acredito. Não! Então, né? Era a última vida, né? Não, não era. Nossa, GG demais, então. Ó o seu safado. Não, não. Não, não. Talvez a gente da vida também Oh, pinguim Na moral Ufa Tô tentando, eu juro Oh, budé Calma aí Fiscaca, fiscaca, fiscaca Eu fiz isso, né? Claro que eu fiz Conseguimos Que alívio Olha, faltou um baú A grande nevasca Ato 3 Pois, vou voltar, olha, ver se tem loja Amiga, eu olho, mas acho que não tem, não Ai Ah, meu Ah, safado Só porque eu achei ele fofo Nu Nossa, que difícil Isso O que foi, Rafa? É o vento em meu favor Yes Toma, toma Não Nossa Eu acho que você vai dar um nu Você vai tomar mais quatro Nu Calma Calma Não foi Calma Solta pro outro lado, ventinho Solta Nossa Nossa, que difícil Ai Não Será que ele passa frio, tadinho Calma Calma Ai, que alívio Nossa Nossa, que difícil que tava de andar Vai ser uma bolota de gelo gigante, não vai? Corre 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 Ai, seu louco Yes Meu Deus, o que aconteceu? Bodega Escorreguei Escorreguei Ah, molhado, né? Quer dizer Enfim, né? Não, agora vai Pior que eu acho que a gente tinha acabado já Então, né? Então, né? Tinha passado, tinha passado No último pedacinho Morri Peraí Peraí Ai, esses iete safado Dessa vez não Dessa vez não Oh, cachorro Boa tarde Boa tarde Eu tô viva Yes Foi tudo proposital Tudo proposital Aí, ó Só que agora Ah Yes Vem mais um coração Misericórdia Não vai ser Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ai, que menino louco Gente, que doido ele Calma Calma Eu preciso aprender O que é pra fazer Calma Seu louco Ah, tá Gente, que difícil Acho que eu já sei O que é pra fazer Acho que eu já sei o que é pra fazer Hum Era isso mesmo Tá Entendi Entendi Agora vai Ah, tá Não Agora vai Agora vai Agora entendi O que é pra fazer Agora fica mais fácil Primeiro a gente tem que aprender O que é pra rolar Quando a gente aprende Aí dá bom Vambora Tá, entendi 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 Safado Safado Será que funciona? Será que funciona? Acho que não Ó Nossa Vambora Ah, tá Ah, tá Ah, tá Não tá Ah, tá Não tá Tá, tá, tá Tá Ah, tá Nossa Nossa Tadinha Ele foi arrastando a cara Agora vai Agora vai Agora vai E aí E agora? E agora? E agora? Nossa, que ele tá vermelho agora Nossa senhora Oi, esse espinho é muito difícil Oi, esse espinho é muito difícil, cara Putsgrila Deixa eu tentar uma coisa Não, tem uns que é pulo duplo, uns que não Olha lá Aqui precisou de pulo duplo, você viu? Sai a maldade E aí Vamos lá. Estou super focada, só um minuto. Aham, aham, aham. Nossa, que cretino. O que é que eu faço aqui? Aham, aham. Aham, aham. Deixa eu ver se funciona. Não vai ser um yeti numa arena gelada. Quem vai atrapalhar o meu caminho? Receba a fúria da minha espada. É. Porque tem uns pulos dele que não dá tempo dele cair no chão pra baixar. Vamos lá. 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 O que é isso? Nossa, eu tô muito focada. O que é isso? 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 Já dá pra começar pelo boss? O que é isso? Oh, boa! Nossa, que alívio. GG demais. Eu tô com calma. Melhor acertar e desviar. Amigo, não é tão fácil. O que é isso? O lasqueira. O que é isso? Nossa, peguei todos os espinhos possíveis. O que é isso? 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 Essa parte que é um negócio O problema é quando ele fica atacando os spins Esse aqui tá de boa O problema é quando ele taca os spins Olha lá, olha lá Zé Ruela É o que ele é Vai, herói O meu herói não queria apertar Ele não queria jogar fogo no bicho Calma que é de boa Agora que eu sei que dá pra começar direto do boss é de boa Arena gelada Quem vai atrapalhar O meu caminho receba a fúria da minha espada Bora, vambora, vambora Uh-huh, uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Ô, bodega Tá, tá, tá Tamo bem Ai, destroyer Eu não sumi não, uai Eu estive aqui na Twitch o tempo todo Desde daquela época Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Você tá bom? Como é que você tá? Respira, respira, respira Vambora, 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 chat Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tamo quase, 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 quase Quase, quase, quase Ai, ai. Tá. É agora, é agora, é agora. É agora que eu tô sentindo. Tá. Nossa senhora. E agora? Boa tarde. Ai, que bonitinho. Meu Deus do céu, Tadinho. O perigo está muito mais pronto. Mas agora sem que nada será impossível para impedir que o mundo seja consumido pelo mal. Então, resta atravessar a escuridão. Hã? Hum. Eita, olha. Eita, um castelo. É, deu bom, deu bom, deu bom. Pera, eu apertei start e foi ali. Não deu pra ver se tinha loja. Eu tentei, eu pensei que era start, mas não era. Enfim, né? Boa tarde. Olha que legal. A temível entrada de nefasto castelo do famigerado feiticeiro. Beleza. Vamos lá.